Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Mike do Cultura Popit e vamos trazer mais um vídeo, agora falando para vocês sobre o carbono alterado Eu vou mostrar algumas coisinhas, não tudo, obviamente para não trazer spoiler para vocês mas abordar principalmente a diferença entre a série e o livro que foi inspirado Então assim, eu primeiro vi a série e depois eu fui para o livro Então quando eu assisti a série eu me impactei bastante Pelo menos a primeira temporada para mim foi perfeita A segunda deu uma decaída na forma como eles abordaram a narrativa Não é ruim, mas em relação a primeira eu prefiro a primeira E aí qual foi a minha grande surpresa? Eu fiquei tão fascinado pelo mundo dessa série Ela é uma série de ficção científica bem na linha do Ghost in Shell, não sei se vocês conhecem E aborda essa questão da morte Na série a morte, ela basicamente não existe Porque a nossa tecnologia nessa época conseguiu driblar esse probleminha A nossa consciência quando nós morríamos, ela é armazenada no cartucho que fica bem na base do cérebro E você pode ir para um outro corpo Porque na série eles nem chamam mais de corpo, eles chamam de capa Então você pode, a sua consciência pode ser armazenada numa capa E você viver de novo, na outra vez e assim vai Caso você tenha condições, detalhe Então isso não é de graça dentro da série, você tem um custo E quem pode pagar, obviamente está despreocupado com a relação à sua existência E aí isso tem um impacto muito grande na própria sociedade Então as religiões ainda existem, mas elas basicamente pregam essa ideia de Você está ainda com a morte real A morte real é o caminho correto a se seguir A sua experiência religiosa te permite isso Dentro da série é trabalhada de uma forma muito bacana Com a personagem da Cristian Ortega Que ela tem a questão das suas tradições Que a família prega e ela é relutante E ela fica entre essa questão da tecnologia A possibilidade de viver e a questão de cumprir as suas crenças tradicionais Eu assisti a série, eu achei ela muito boa Só que quando eu fui para o livro, basicamente eu percebi muitas diferenças entre os personagens Muitos personagens mantiveram a mesma linha Só que outros, eles mudaram drasticamente E essas mudanças que eu vou dar uma palhinha para vocês terem curiosidades para entrar no fundo da série Você tem o Takeshi Kovacs, que é o nosso personagem Tanto na série quanto no livro Ele desperta depois de uma missão mal sucedida Ele morreu numa missão E depois de 100 anos depois Ele é devolvido à vida Por um outro personagem que é importante Tanto na série quanto no livro Que é o Lawrence Brainkroft Só que o personagem das duas séries Eles mantiveram um comportamento bem coerente Eu achei muito bom o personagem O Lawrence Brainkroft Ele revive ele para investigar a sua morte Porque o Lawrence Brainkroft morreu E ele não se conforma com a solução do cargo Ele disseram que foi suicídio Ele se matou Pegou, voltou E ele disse Não, não acredito que eu tenha me matado Só pode ter sido alguma armação E ele quer descobrir qual foi a real causa da morte dele Ele não acredita que ele teria a capacidade de se matar Então se ele se matou Pode ter sido a mano de outra pessoa E ele não sabe A gente conhece o mundo do carbono alterado Alterar de cargo Através de nossos personagens Que volta à vida E com ele também as suas lembranças A sua vida anterior E aí começam as mudanças Qual é a primeira mudança que nós vemos Dentre a série e o livro? No livro ele tem um amor Uma paixão Que é chamada de Sarah Então dentro da narrativa do livro A Sarah A gente conhece a Sarah A Sarah tem uma situação particular Que eu não vou comentar Até para não dar spoiler para vocês A Falconer A Calcursi Falconer Que é uma personagem que também tem um livro Só que no livro ele não tem relação alguma com ela Na verdade ele cita ela mais como uma filósofa Porque ela tem uma ideia revolucionária para aquela época Ela é tida como uma, inclusive, como uma terrorista Uma revolucionária do sistema Que ela quer acabar, inclusive, com essa ideia de voltar várias vezes Na série não Na série não Na série ela é a paixão dele Na série tem vários flashbacks De como eles se conheceram Como eles começaram a se envolver E aí essa é a parte dramática do personagem dentro da série Na primeira temporada Basicamente O Takeshi Kováti é perdidamente apaixonado por ela Ele se separado por um evento trágico E a série narra esse retorno da vida dele E essa busca Uma possível busca Pela Eterna Amada Ele não sabe se ela morreu de verdade ou não Aí fica essa pergunta O próximo personagem que também é importantíssimo na série Quanto no livro É a policial Christine Ortega Que é a minha crush Que eu fiquei perdidamente apaixonado pela atuação Pela atuação Não foi por ela, né? Foi pela atuação Por favor, minha esposa não veja este vídeo E aí a personagem é sensacional Tanto na série quanto no livro E é isso que me impressionou bastante Porque depois que eu vi a série e fui para o livro Eu não consegui tirar a personagem da série no livro De tão similar que foi a atuação dela Incorporando a personagem Então ela é uma policial Que ela tenta fazer o possível Para se manter dentro da ética dela Porque acontece muitas coisas O próprio ambiente da série É um ambiente sujo, corrupto Aquela coisa bem distópica Que a gente geralmente com o futuro É sempre pior do que o presente Então isso também é mostrado na série Então ela luta contra a corrupção Dentro do departamento de polícia E ela acaba se envolvendo Dentro da investigação Da morte do Lauren Buproft Do Lauren Buproft Com o taquete de Kovács Tanto na questão por ele acabar Virando parceiro dela nessa investigação Quanto outras coisas que eu também não vou contar Que é para não estragar a certeza de vocês A mudança dela A mudança dela Que eu percebi E eu considerei melhor A próxima personagem Que eu já citei Que é a própria Que é o Krusty Falconer A Krusty Falconer Ela tem a mesma amarra Que pelo menos no primeiro livro Eu não li o segundo Tem na série Ela é lida de uma lida revolucionária Só que no livro Ela é mais apagada Ela praticamente só aparece Você só conhece a personagem Através das citações do Kovács Ele faz algumas coisas E cita um pensamento dela E a gente consegue perceber Que ela tem uma influência Dentro daquele lugar Ele está no Primeiro Terra já há muito tempo E ela está influenciando O pensamento dela Dentro de um movimento social Mas na série Ela é o parco-mântico do Kovács E a gente fica conhecendo O relacionamento deles Durante essas duas temporadas O outro personagem Que teve uma mudança Bastante entre a série e o livro E a que eu gostei bastante Também dessa mudança Foi a inteligência artificial do hotel Em que o Kovács Fica hospedado durante toda A primeira e a segunda temporada Então no livro A inteligência artificial do hotel Ela é a personificação Do famoso guitarrista Jimmy Hendrix O nome dele é Hendrix E aí a gente conhece Um pouquinho de como ele funciona Através dos embates Entre ele e ele E o Kovács Mas no livro Ele só vai ter Uma participação importante De fato No finalzinho Já nos andamentos finais Da história do livro Na série A gente já conhece ele No primeiro a segundo episódio E a gente percebe Que ele tem uma outra influência A influência da inteligência artificial É o Ele é chamado de Paul Toda a caracterização dele A gente percebe Já de um dia de cara Que é o O famoso De Toriano E aí O que eu gostei da série A série se preocupou Em criar um arco Para ele Então A gente conhece O motivo De por que as inteligências artificials Estão em desuso Dentro da série No livro Se passa no livro Eu não vi Eu não percebi Não vi essa motivação ainda Já porque a própria inteligência artificial Não é a preocupação Dentro da narrativa do livro Mas na série Eles se preocuparam Em colocar um arco No personagem Eles se envolvem Inclusive De uma outra personagem Para tentar resgatar ela De uma situação traumática E A gente acaba se apegando Com esse personagem Porque eles tratam Ele O drama dele De ser uma inteligência artificial E ele está perdendo A sua importância Naquele mundo E isso é muito legal Inclusive Para mim Um dos melhores Desfechos de personagem Da série Que vai acontecer Na segunda temporada Que é a dele Então Eu gostei muito Dessa mudança Que é uma mudança Muito positiva A outra personagem É uma confusão A outra personagem É a Haylen Kawahara A Haylen Kawahara Ela Na série Ela é uma mistura De dois personagens Do livro Olha aí O problema Que eles fizeram No livro A Haylen Kawahara Ela é chefe De um crime organizado Em que o Kovacs Ele trabalhou muito tempo Ele tem um tipo De relacionamento Com a Kawahara Que vai ser descrita No decorrer Do livro A Haylen Kawahara Da série Ela incorpora Dois personagens A chefe Do crime organizado E a irmã Do Takeshi Kovacs E é até por isso Que a série Trata de uma forma Mais dramática Essa situação Porque no livro Não tem Como não tem Essa irmã dele Você não precisa Ter toda essa relação De conflito De irmãos Na série Tem E aí acaba Muitos episódios Acabam tendo que Trabalhar esse ar Para desenvolver Esses dois personagens Então a Haylen Kawahara Na série É tanto o chefe Quanto a irmã E no livro É só o chefe Não tem relação Para o texto Nem com ele Inclusive a irmã Da Ine só É citada Poucas vezes Eu pelo menos Acredito que Em um segundo livro Deve ser Abordar mais No primeiro Porque é praticamente Inexistente É para a música Muito grande Então eu recomendo Que vocês assistam Eu fiz o Ano Universo Eu assisti a primeira série E depois o livro Eu acredito que é bom Você assistir também Primeira série Para você Entrar logo De cabeça Nesse mundo Conhecer como é Porque pelo fato Da série Abordar muito A questão visual Isso é outra Qualidade da série Para mim Eles foram muito Positivos Perfeitos Na descrição Dos detalhes O clima A tensão A ambientação Futurística Foi muito convencente Porque eles também Se basearam No Ghost in Shell Eu vi muito Essa inspiração lá Até algumas cenas São bem similares Ao anime Tanto o anime Do Ghost in Shell Como do filme Que foi Adaptado recentemente Pela nossa Sagrada Viva Negra A Rachel Hanson E isso foi positivo Você ter Esse mapa mental Da atmosfera Do carbono alterado E depois E para o livro Porque o livro Ele descreve Mas você não tem Muito esse Suporte Do mundo Então assistindo A série Depois do livro Você consegue ver isso Porém Tem essas alterações Essas adaptações E mudanças Que eles fizeram Mas para mim Não perde a qualidade Para mim perdeu a qualidade Principalmente falando Já na segunda Na questão da narrativa Da série Não fazendo relação Nenhuma com o livro Mas acontece Acontece Qualquer mídia Qualquer mudança Pode acarretar Tanto em coisas positivas Como negativas E infelizmente Isso vai acontecer Também Aconteceu Com o carbono alterado Espero que vocês gostem Curtem aí Deixem o seu like Comentem Caso vocês já tenham assistido A SES Se vocês gostaram Ou não E até a próxima Tchau, tchau Tchau